A idosa caminhou que ia para Braga e foi para Artebosa e de noite ao adormeceu. O sol acordou e pensava que tinha a sapinha no saco, quando de manhã acordava. E ao vir esse docequinho, a sapinha lançava e vai escutar o amigo mirando, onde aquela se encontrava. Deixa eu cantar a capa. E a sapatinha fugiu e a sapatinha saiu. Olha lá onde ela estava, veio de novo para onde, para onde se encontrava.